Oi galera, olha só, a gente tá chegando, tomou ao vivo aqui agora com a live especial do grupo 1.2, daqui a pouquinho atores da depressão com a gente, um dia especial que a gente vai poder falar um pouquinho sobre a nossa campanha de financiamento coletivo em prol de salvaguardar o palco teatral que foi de um ponto de cultura, infelizmente fechou as portas durante a pandemia e esse palco é muito especial pro nosso grupo e por isso a gente tá tentando salvaguardá-lo. Já quero dar boa noite aqui pra Bianca, pro Marcel Azevedo, tem aqui Fábio Veríssimo, boa noite gente, vamos chegando, pra quem tá conhecendo a gente agora, nós somos o grupo 1.2 de teatro de Palmas Tocantins, um grupo que tem como objetivo estudar, fazer teatro, mas também preservar o teatro da região norte do Brasil, especificadamente aqui também na nossa cultura do Tocantins e entre essas ações de cuidar e zerar e manter o teatro está a salvaguarda do palco teatral que nós estamos realizando. Pra quem não ouviu falar ainda dessa salvaguarda, é uma campanha que o grupo 1.2 está fazendo, porque é um palco muito importante pra nós do grupo, um palco de teatro, foi colocado à venda durante a pandemia e ele é um palco com uma estrutura muito bacana, ele é um palco que foi construído, concebido pra ser um palco de espetáculos cênicos, espetáculos teatrais e ele nos abrigou durante os dois, três primeiros anos do grupo e infelizmente quando a gente trocou de instituição, de parceria, o palco manteve lá até o ano passado quando veio a pandemia, o ponto de cultura que abrigava o palco fechou e aí nós como atores, como grupo entendendo a importância desse palco teatral pro cenário cultural da capital de Palmas e também pro nosso grupo resolvemos fazer um empréstimo e comprar esse palco de teatro pra manter a salvaguarda. Ele já está funcionando pra diversas produções da Lei Aldir Blanc nesse ano mas a nossa meta também é montá-lo em um espaço pra que ele possa ser utilizado pela população, por todos os grupos de teatro que assim, o queiram aqui em Palmas. Boa noite pra Maíra que entrou, Renata, Samara, Carlos, sejam bem-vindos à nossa live daqui a pouquinho um bate-papo super interessante com Juliano Bonfim, administrador, criador do Atores da Depressão no Instagram e no YouTube e no Twitter, tá como Atores da Depré e também responsável pelo portal dosatores.com que tem muita informação legal sobre o universo do teatro e entretenimento Que legal estar aqui com vocês, essa é a primeira live de uma série de lives que a gente deve fazer semana que vem a gente já tem um convidado mega especial também nesse intuito de juntar forças entre nós, artistas, pra salvaguardar esse palco de teatro O Carlos Augusto de João Pessoa da Paraíba, legal, João, seja bem-vindo pra nossa Carlos, seja bem-vindo pra nossa live Pietra entrando, Manuel Olha, nós estamos aqui por questões de sonhos, né? Nós que somos artistas, vocês que são atores, trabalhadores da arte, do teatro sabem o quanto sonhar é importante pra todos nós E na 1.2, no grupo 1.2, não é diferente O nosso grupo surge numa escola de tempo integral com alunos do sétimo ano e agora nós já temos, vamos completar em julho, nove anos de grupo E a gente só resiste até hoje por causa da nossa parceria com a comunidade, com a população que admira, que acompanha o nosso trabalho, com os nossos apoiadores como a Universidade Federal do Tocantins, o curso de licenciatura em teatro cuja a Renata Ferreira, coordenadora, tá aqui, professor Marcial Muitos dos nossos integrantes também vieram do curso de teatro E essa é a nossa missão, realmente O que nos importa é manter a chama do teatro viva nessa capital linda que é Palmas, Tocantins, no Tocantins O nosso financiamento coletivo tá aberto nós conseguimos menos de 10% até agora da nossa campanha do financiamento coletivo pra fazer a sua contribuição você pode entrar no site Bem Feitoria o link tá na nossa build do Instagram nós temos até o dia 3 pra atingir a nossa meta se não, o site devolve todas as contribuições pras pessoas que estão colaborando com a gente então, essa é uma oportunidade da gente divulgar esse financiamento lindo que a gente tá fazendo e de pedir a colaboração além de um intercâmbio maravilhoso com artistas do Brasil que é o caso do Juliano Bonfim que tá chegando pra falar com a gente já tá aqui, Doutores da Depressão mas pra recebê-lo, antes de recebê-lo e pra falar desses nossos sonhos eu quero convidar pra cantar pra vocês ela que faz parte do Grupo 1.2 a menção que fala muito desse momento que a gente tá vivendo e sonhando juntos e com vocês mandei o convite, Maíra aê olá, boa noite a todos que estão assistindo essa live gente, como é que estão todos muito legal, Mairinha quero agradecer você por ter se preparado pra esse momento junto com a gente nos presentear com a voz quem já ouviu Maíra cantando sabe que ela é perfeita então Maíra, tá com você pra gente chamar daqui a pouquinho quem chegou, não sai não viu, você tá no lugar certo daqui a pouquinho o Juliano entra daqui a pouquinho a gente fala com atores da Depressão a gente preparou essa recepção pra ele e pra vocês aqui na voz da Maíra Olá gente, então nós artistas gostamos muito de nos expressar pela música também e essa música é mais pra expressar em nome de toda a companhia de todo o grupo, perdão é novo pra nós mas é uma música muito linda e espero que vocês gostem e que sintam a letra e o que a gente quer transmitir sonhar mais um sonho impossível lutar quando é fácil ceder vencer o inimigo invencível negar quando a regra é vender sofrer a tortura implacável romper incabível prisão voar no limite improvável tocar no inacessível chão é minha lei, é minha questão virar este mundo, cravar este chão não me importa saber se é terrível demais quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz e amanhã esse chão que eu beijei for meu leito e perdão vou saber que valeu delirar e morrer de paixão e assim seja lá como for vai ter infinita aflição e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão gente, tô sem meu violão improvisamos artista é isso, né? improvisa, não improvisa espero que vocês tenham sentido e espero que vocês nos ajudem a gente tá precisando muito de realizar esse sonho e é um prazer muito grande estar abrindo essa live principalmente pra você e pra um convidado muito especial que é o Juliano Bonfim desejo merda pra vocês boa live e você que tá chegando nos ajude por favor com 10 reais nosso link tá na bio do nosso instagram depois da live entre lá e vai nos ajudar por favor é de grande importância boa noite beijo na beijo no coração merda a todos merda pra nós é isso é de sonho que a gente é movido gente então já quero agradecer pra todo mundo que tá contribuindo que contribuiu já com o financiamento coletivo a gente continua com essa meta até o dia 3 e a gente tem certeza que a gente vai conseguir salvaguardar esse palco né e que pra isso a gente depende de nós infelizmente ainda assim pra gente preservar o teatro a gente sabe que precisa ser os artistas precisa ser nós atores unidos juntos né unindo forças como diz o salto em banco juntos fomos fortes né e essa música que a Maíra cantou também é trilha de várias versões de musicais do Don Quixote da La Mancha e fala sobre isso né sobre estar aqui mas chega de enrolação eu vou querer convidar esse querido gente mas assim sabe quem é um querido é um querido mesmo ele foi muito gentil ao falar com a gente que tem uma página de humor e informação sobre artes da encenação e o entretenimento eu vou convidando ele aqui quando eu apresento né ele tem como lema como frase faço você rir pra compensar o quanto você chora pelo seu cachê no final do mês por aí a gente já sabe do que a gente tá falando né quem é artista quem é ator sabe de quanto é difícil pra gente olha ele é ator professor de atuação é psicólogo também responsável pelo insta e youtube atores da depressão no twitter arroba atores da depre e também pelo portal dos atores ponto com né falando do juliano bonfim olá boa noite juliano seja bem vindo boa noite obrigado obrigado mesmo pelo convite adorei pra gente também é uma grande satisfação estar com você a gente já acompanha acho que não só a gente mas tem uma multidão te acompanhando no atores da depressão ouvindo você falar de uma forma tão bem humorada né sem deixar de fazer as críticas necessárias dessa nossa profissão né enfim e essa noite é isso a gente vai fazer um diálogo eu preparei aqui algumas perguntas mas você que tá participando da live também fica à vontade pra falar com a gente mandar sua pergunta Bianca tá aqui do meu ladinho já preparando as perguntas de vocês então fica à vontade tá bom seja bem vindo Lu Matias Lu Barbosa Juan ó tem uma galera entrando aqui pra dar boa noite pra gente sejam bem vindo bem vindo Ju a gente sabe que fazer teatro é difícil que fazer drama é difícil e fazer comédia apesar de ser o gênero queridinho do Brasil é mais difícil ainda né pra uma excelente questão quanto foi que você percebeu que tinha fim pra comédia pro meme que surge o Atores da Depressão totalmente sem querer se você for ver as coisas que eu já montei como ator as peças que eu gosto é tudo drama mesmo é uma coisa pesada eu não sei da onde veio eu sempre gostei muito de mexer com internet com montagens e e aí foi indo fui casando as coisas dos memes das piadas que estavam rolando com situações da nossa vida foi totalmente sem querer mas eu me identifiquei nessa área legal e é uma série eu lembro que teve um período boom da depressão foram surgindo as profissões e aí você teve isso de vou criar o Atores da Depressão como foi esse processo? eu vi essas páginas tinha várias páginas que eu seguia medicina da depressão psicologia da depressão vou criar o Artes Cênicas da Depressão pra zoar um pouco e eu falei não, não precisa fazer Artes Cênicas pra ser ator vou criar o Atores e foi do nada mesmo com um memezinho aqui um memezinho ali e eu tive a sorte de logo no começo algumas pessoas um pouco maiores descobriram a página repostaram aí veio já a revista Bravo veio atrás querer saber quem tava fazendo então assim eu fui dormir com 200 seguidores acordei com 2 mil no outro dia com a Bravo me ligando eu falei o que que tá acontecendo? eu acho que aconteceu alguma coisa sei lá fiz alguma coisa errada na internet mas não foi isso foi bem do nada mesmo e você acha que tem muito a ver com a sua vivência? ah, total total eu sempre tenho esse lado mais mais irônico mesmo de manifestar até até as revoltas elas saem de formas bem irônicas eu acho que foi um lugar que eu encontrei pra desabafar um pouco Marquente e quanto que você percebeu que tava dando certo? foi nesse momento que a revista te procurou? que você viu o volume dos seguidores? não, não foi mais na verdade foi até um pouco mais recente foi acho que até então até há pouco tempo era mais um hobby mesmo mas depois eu acho que como ela foi crescendo muito ela deixou de ser algo só de humor as pessoas me procuram o dia inteiro a minha caixa do direct é lotada o dia inteiro a gente perguntando coisas sobre profissão e aí eu me vi na obrigação de trazer isso de trazer informação e aí há uns dois anos mais ou menos que eu percebi que a pegada era outra e que era isso que eu tinha que fazer mesmo esse rumo que eu tinha que seguir legal e você já teve Juliana em algum momento ter que retirar algum conteúdo por algum motivo assim de falar eita fiz merda ou alguém não gostou do que eu gostei tem alguma história pra contar? tem gente que às vezes não entende o que é colocado às vezes a gente passa tão rápido o feed que às vezes não para pra ler mesmo o que tá escrito ali o meme e aí já vai julgando vai xingando eu falo não, ó lê de novo o que tá escrito não é isso mas já aconteceu de ter que ter diálogos bem legais assim tanto pra eu aprender tanto que outras pessoas estão comentando eu acho que teve uma vez que eu tive que apagar uma imagem mas era o começo da página que eu tinha uma amiga que tava me ajudando e ela fez uns memes aleatórios e pegou a imagem de um grupo de teatro e eles não gostaram pediram pra apagar mas ah, teve o Alexandre Frota me ameaçou pra me bater se eu não tirasse a foto dele mas eu não tirei e tô aqui ainda ótimo excelente enfim e a gente tá falando desse recentemente você percebeu recentemente mas já são nove anos por isso que eu vi uma postagem de você comemorando de nove anos de atores da depressão e aí se comparado com esses nove anos que você tá no ar é recente também que você decide mostrar a cara começar a fazer vídeos e a gente conhecer quem é você por trás do atores da depressão fala pra gente um pouquinho como é que foi isso acho que agora tá na hora tá no momento foi bem isso que você falou mesmo eu nunca fui agora eu sou mas eu nunca fui muito 100% de boa com a minha aparência eu sempre ah, não gosto disso não gosto daquilo não sei eu sempre tive muito medo de ser julgado então eu me escondia atrás dos memes no começo eu me escondia atrás de um cachorrinho triste depois daquela letra gigante e aí todo mundo falava você tem que aparecer mais as pessoas querem saber quem é não é um robô que tá fazendo elas querem saber e eu aparecia muito pouco e agora que eu decidi mesmo colocar a cara assim e ver o que vai dar e tá funcionando tá bem legal quando você cria uma intimidade com a galera que te segue você começou com a página primeiro foi a página era Facebook ou já era Instagram foi no Facebook foi em 2012 ok então a gente tem página do Facebook da página do Facebook foi pra Instagram virou o portal dos atores também com o site e YouTube é isso? isso daí foi depois de dois anos foi pro Instagram 2014 o canal do YouTube eu decidi pegar pesado nele mesmo em 2018 até então não, 2018 não, 2019 no meio de 2019 que eu decidi pegar pesado nele mesmo pra trazer sempre mais conteúdo e até que tá legal agora agora eu tô trazendo toda semana vídeos com dicas curiosidades ajuda bastante e você tá você ainda é uma eu-quipe você ainda tá conseguindo controlar tudo sozinho ainda consigo é um pouco desgastante mas eu consigo ainda qual que é a sua metodologia de como tá a sua pauta você tá na semana você já consegue fazer uma 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 loucura é uma loucura eu tenho um cronograma de temas de datas então toda hora eu tô olhando todo dia eu tô olhando mas sempre tem o que tá estourado no momento que tem que colocar ou alguma notícia de última hora mas eu tenho um cronograma base mas seguir ele 100% nunca acontece e já faltou já faltou aquele dia eu só trabalho com dramaturgia também mas faltou aquele dia que não vinha inspiração você fala meu Deus eu tenho que postar eu tenho que fazer e não vem da onde você acha que surge quando eu tenho num dia que eu vejo que não tá vindo eu prefiro nem fazer eu falo não hoje não vai ter nada porque eu não vou fazer por obrigação e aí eu começo beber de outras fontes assim eu falo não não tô não tô inspirado hoje vou ver uma série vou ver um filme vou ver canais aleatórios no YouTube e aí uma hora chega alguma coisa é bem doido às vezes tô vendo um filme tem uma fala eu falo putz isso dá pra usar já anoto ali na hora olha só o Vini Bonfadini disse aqui se precisar de ajuda estão aí depois me chama e a Maíra já perguntou também aqui pra ti que conselho você daria pra quem tá começando de como engajar começando na carreira de ator acho que ator e também nas redes sociais nas redes sociais é isso que a gente tava falando agora é se mostrar mais as pessoas elas criam uma intimidade bem legal quando elas começam a te ver muda totalmente e essas redes você tem que estar sempre alimentando se não elas tem os algoritmos delas pra entregar material pra todo mundo você tem que estar sempre alimentando ela então estuda bastante as plataformas a gente acha que é só gravar vídeo e soltar mas é legal você saber todos os seus números todas as visualizações de onde vem suas curtidas você tem que saber tudo eu caí nesse mundo de paraquedas eu achava que era só fazer um meme jogar e curtir mas depois eu tive que aprender de todas as partes de números de facebook instagram youtube e você também é psicólogo né o que que vem primeiro veio primeiro a psicologia você já fazia teatro foi fazer psicologia eu comecei a fazer teatro muito pequeno eu tinha uns 12 anos eu comecei a fazer mas foi na igreja né aí eu fiz mais ou menos dos 12 aos 18 anos e parei falei não agora vou entre muitas aspas ter uma profissão sabe não não é isso não isso é um hobby isso não é pra mim e parei fui fazer farmácia desisti de farmácia e fui fazer psicologia aí no primeiro ano de psicologia o teatro me bateu de frente de novo eu falei putz eu acho que dá pra voltar pra fazer alguma coisa sabe só que daí ele ainda continuava como um plano B na minha vida e eu juntei eu acabei juntando uma galera a gente montou um grupo de teatro lá na minha cidade no interior e aí ele acabou se tornando um primeiro plano mas quando eu me formei em psicologia eu falei ah gente eu tô me formando mas é eu vou deixar essa profissão engavetada não é mais isso que eu quero mas hoje eu falo o teatro tá bem mais na minha vida do que a psicologia mas dá pra casar os dois mas eu ainda tô priorizando mais o teatro e o atores legal a Lara Mata perguntou como conseguir mais confiança você falou que tinha esse problema de ai meu Deus de me mostrar da onde veio essa confiança ou o que você diz pra ela sobre essa confiança olha quanto mais você se mostra você ganha mais confiança porque se você prestar atenção mais nos comentários bons você consegue adquirir essa autoconfiança ouvir mais o que as pessoas falam do lado bom que elas falam de você ajuda muito e eu acho que às vezes parar um pouco eu tive um momento assim que eu parei eu me autoanalisei assim e falei por que eu me preocupo com a opinião dos outros sabe o que muda na vida das pessoas e eu era muito encucado com a opinião dos outros e é engraçado que no palco eu não tenho isso no palco eu faço o que precisar mas na vida ou aqui na câmera eu ficava muito com muita vergonha muito travado e eu comecei a esquecer que eu estava falando com outras pessoas a pensar que eu estava só eu e meu celular aqui e ajuda muito quanto mais você se expõe mais você tem essa vontade e essa autoestima vem vindo junto e é muito bacana esse processo porque eu acredito para o humor não só para o humor mas acho que para o teatro para o trabalho do ator é fundamental se conhecer saber que meu marido é assim o povo vai rir sou eu eu falei gente porque eu estou há quase 20 anos lutando contra meu peso para que eu perdi a minha vida é isso e a gente fica melhor a gente fica melhor a gente se aceita a gente produz mais a gente vem outros lados da vida a Ana Camila Castanho do Poesias Ponto Comigo mandou aqui adorei as dicas de como se apaixonar em cena que você fez um vídeo recentemente você já passou por alguma situação desconfortável com algum colega de atuação? Desconfortável eu acho que não pelo menos as cenas que eu fiz não já rolaram peças que eu via que tinha coisas desconfortáveis ali entre o pessoal do elenco brigas mas comigo eu sempre foi sempre tive muita sorte de ser coisas mais tranquilas só aquela raiva básica de gente que não decora texto de gente que falta e você não consegue fazer a sua cena por causa da pessoa ou a pessoa não decora a Patrícia também aproveitou para perguntar qual foi o momento mais difícil para você como ator como ser humano acho que o ser humano é muito filosófico mas nesses nove anos por exemplo de atores da depressão teve algum momento que você desistir disso da página algumas vezes eu já pensei já porque cansa muito cansa bastante às vezes eu estou cansado no fim do dia eu falo não aguento mais olhar para a tela do celular aí tem momentos que eu falo eu queria dar uma pausa mas também tem essa coisa que se você não posta tanto depois você some de vez então eu já pensei algumas vezes já fiquei meio cansado mas aí onde eu busco inspiração é na própria página quando eu rolou os comentários e tal eu falo não, está sendo legal está valendo a pena continuar mesmo com os perrengues eu acho que você já tem essa noção você é um dos maiores canais da nossa área de teatro a galera tem o ator da depressão como uma referência eu acho que isso é um sucesso e aí como é para você perceber isso perceber que olha a minha ideia e olha o tamanho que isso está eu ainda me assusto às vezes encontro alguém e alguém começa a gritar não, Deus você é um ator da depressão eu falo calma 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 eu fico às vezes não caiu minha ficha ainda as coisas grandes que o ator já fez as pessoas que eu consegui conhecer por causa do atores atores que eu assistia desde pequeno que hoje a gente troca mensagens inbox eu falo é muito surreal isso ainda para mim ainda está caindo a ficha que eu estou nessa bolha de eu estou fazendo uma diferença sabe que legal a Neila no início colocou aqui olha eu curso teatro e é muito ruim lidar com a sociedade quando eu falo que eu curso teatro mas que é o que eu amo como lidar com esses olhares de desmerecimento da arte tem que ignorar eu sei que dói eu sei que a gente não consegue fechar o ouvido aqui para os comentários mas tem que ignorar se você gosta se você acredita naquilo se você acha que é aquilo que você quer mesmo vai atrás que ninguém vai correr por você então vai e faz não tem como E Juliano teve alguma situação assim que aconteceu agora positiva que você bebeu dessa fonte já do atores que você falou puxa olha isso aqui já é um resultado bacana uma situação que você achou você acabou de falar por exemplo de alguns artistas falando com você em box mas tem alguma coisa desse tipo que você acha que vale se alientar aqui Eu quando eu saí na Bravo eu já fiquei meio assim nossa aconteceu alguma coisa né e aí depois foram situações vindo de amigos comentaram que a minha página foi citada na aula de teatro eu falo como assim eu virei uma referência não estou sabendo sabe de pessoas aleatórias assim como eu falo às vezes algumas pessoas mais conhecidas citarem do nada em algum lugar participar de algumas premiações como imprensa também sempre dá uma coisa é bem louco isso é o Joel está dizendo Joel está dizendo perseverar né é perseverar sabe quando tem uma pessoa que te ajuda ele respondeu sabe por enquanto ele ainda está dando conta por enquanto sim podem mandar inbox aí gente a gente pode conversar ótimo maravilha tudo me diverte a Maíra diz o que te ajuda quando está com crise criativa é aquilo que eu estava falando consumir arte eu aprendi isso no meu curso que ator não pode se limitar a só consumir teatro consome cinema tv série livro exposição qualquer coisa artística que isso estimula muito para você criar legal vou fazer uma paulazinha nosso bate-papo aqui só para aproveitar e falar do financiamento coletivo para quem chegou aqui a gente está com uma campanha para salvar um palco de teatro que foi o espaço que abrigava esse palco foi fechado durante a pandemia um ponto de cultura e esse palco é um palco de teatro muito especial para o nosso grupo em especial porque foi onde o nosso grupo se apresentou nos três primeiros anos de fundação então quando a gente ficou sabendo que ele estava sendo colocado à venda a gente teve uma preocupação que ele virasse palanque para locais que não fosse das artes cênicas que foi o tablado ele já tem quase dez anos de história além do nosso grupo diversos outros grupos e bailarinos passaram por ele então a gente fez um empréstimo e comprou o palco e depois a gente olhou e falou nossa a gente fez uma loucura mas a gente tem essa esperança de que a gente vai conseguir realizar com a ajuda de vocês a gente tem dado as mãos para conseguir os nossos dez mil reais que é a nossa meta para pagar esse empréstimo para conhecer um pouco mais sobre a campanha tem o link aqui na bio do Instagram que você pode doar diretamente pelo site Benfeitoria lá é tudo muito transparente você já fica sabendo para onde vai tem fotos do palco tem como ele já está sendo utilizado e se tem pessoas que preferem fazer doação por pix e aí você pode colocar no nosso direct pedindo os dados para vocês também é uma ação muito bacana e a gente ficou muito feliz também que o Juliano abraçou a campanha junto com a gente muito obrigado Juliano imagina é lindo a campanha o pessoal está adorando é muito legal a gente de vocês legal e como é que está um pouquinho aqui ó tem mais uma pergunta vou deixar até mesmo alguma crítica em relação aos conteúdos já te deixou desmotivado ao ponto de repensar se vale a pena continuar com as redes sociais a ponto de ficar nessa preocupação não mas de repensar sim nada tão pesado uma vez uma pessoa comentou que eu só fazia meme com pessoas brancas eu parei e falei putz a gente faz coisas a gente nem percebe eu falei realmente aí eu comecei a pensar mais nos tipos de fotos que eu ia colocar tipos de memes para mudar um pouco uso as críticas para crescer na real para trazer para o público que é com certeza você está lidando com improviso você está lidando com um espectador virtual no outro modo e que está te dando um feedback então isso também é muito bacana Juliano como ator atualmente você tem atuado em algum grupo você tem não faz um tempo que eu estou parado eu estou só com atores mesmo com teatro mesmo deve ter uns dois anos e pouco já que eu não faço nada eu estou estudando agora um curso voltado para o teatro mas trabalhando não e como que é esse curso e esse estudar teatro o que você tem para dizer para a galera e para esses atores que estão começando sobre estudo na nossa área estudo eu acho que é fundamental não dá não dá para você falar que quer ser ator que você quer trabalhar com isso e não estudar até as pessoas mais velhas esses dias teve uma foto da Laura Cardoso estudando com o livro super linda não dá para você parar como eu falo também estudar vai alimentando a sua criatividade sua cabeça então o começo de tudo é o estudo e depois nunca para sempre tem um livro novo para você descobrir um autor novo um texto novo para você ler só ler peças já é um grande estudo também já ajuda muito e durante a pandemia você sentiu por exemplo a gente no meio artístico sentiu mas para o ator você cresceu estagnou tem uma presença tem não cresceu cresceu acho que o pessoal em casa começou a procurar outras formas de consumir arte também e também foi onde eu vi uma oportunidade de treinar essa coisa de trazer dicas então as pessoas estavam fazendo muitas aulas online e eu falei por que eu não posso trazer uns conteúdos menores para ver se o pessoal curte para ver se essa vai ser a vibe da página do canal no YouTube e pegou realmente pegou a pandemia está sendo muito ruim mas tem os seus lados bons eu e vários outros criadores de conteúdo conseguiram crescer bastante na pandemia é ó o Costa Costa Charles é o nome dele mas acho que tem Charles para quem tem dificuldades financeiras curso livre de teatro ajuda na carreira de ator ajuda ajuda bastante porque eu comecei fazendo curso livre depois que eu fiz teatro na igreja eu fiz um curso livre na minha cidade e ajuda muito porque você vai ganhando experiência tudo é experiência se você mora em uma cidade que não tem teatro ou se você não tem dinheiro para pagar um curso vai fazer um curso da sua prefeitura vai fazer um curso mais barato o curso livre que eu fazia acho que era 40 reais por mês e aí você vai adquirindo experiência quando eu terminei o meu curso livre eu já tinha cinco peças no meu portfólio entendeu se eu quisesse dar entrada no registro como ator eu já conseguia então tudo é experiência ajuda bastante você já fez figuração acha que queima o ator já fiz eu já fiz para um videoclipe de uma banda que eu nem lembro o nome mas ela não existe mais e eu fiz figuração em Sense8 aquela série da Netflix mas eu nem apareço 12 horas de gravação eu nem apareço mas não queima filme antes tinha essa separação figurante ator mas hoje tudo é experiência e tem muitas oportunidades de figuração principalmente para o streaming tem muita oportunidade não queima filme são as pessoas que vivem só de figuração então vale muito a pena para mim nunca ter contato com o audiovisual você vai conhecer o estúdio vai conhecer como funciona o estúdio já está acostumando com a ideia de estar com um elenco maior para não passar aquele golpe de norte atual você vai fazendo contatos tudo é contato você faz amizade com alguém alguém lembra de você para uma produção então a nossa profissão é muito contato a Bia disse as críticas construtivas são importantes para evoluir realmente e aí você está falando começou a preparar conteúdo para dicas e tudo mais você acha bem por aí algum curso também feito por atores da depressão provavelmente sim está em fase de estudo ainda mas pode ser que seja o que que saia eu acho que vai ter público eu espero que sim o pessoal sempre que eu faço umas enquetezinhas o pessoal fala o que gostaria então eu acho que logo rola a Patrícia perguntou você sente saudade dos palcos? eu sinto saudade dos palcos mas eu sei que eu sou mais bastidores então eu acho que foi isso que eu me encaixei bastante no atores eu gosto de trabalhar atrás dos panos cuidando da parte técnica ajudando em alguma coisa eu gosto muito de fazer parte do universo da peça mas não preciso necessariamente estar em cena embora eu goste mas eu não sinto essa necessidade total mas eu estou sentindo falta estou sim nos bastidores o que que você faz antes de estar falando nos bastidores o que você gosta de fazer? eu gosto de ficar na parte técnica também embora eu não tenho muitas experiências mas eles caem luz som eu já participei de um grupo de teatro que eu tinha criado ele com um amigo e eu trabalhei com um assistente de palco e também assistente de produção eu corri atrás de tudo então às vezes eu nem via os ensaios eu só chegava com as sacolas de coisas falava é isso é isso mas era legal saber que eu estava fazendo parte do todo ótimo pois e isso comigo disse você já teve algum retorno de um artista famoso que te deixou mega empolgado? teve uma vez que uma das chiquititas começou a me seguir e aí eu sentei eu sentei eu falei não é que jeito minha chiquitita favorita me seguindo aí eu fui falar com ela foi super legal e o ator traz isso pra mim traz essas pessoas eu assistia desde pequeno e hoje eu converso com elas é bem legal tem gente dizendo que está tendo retorno no áudio é gente é quando eu falo ou é quando o Ju fala? por exemplo quando o Juliana diz será que é o seu microfone? deixa eu ver se tiver no celular se quiser tentar e sem o fone então vamos lá parece que parou vamos ver se vai acho que está bom vamos tentar vamos seguir é quais os caminhos que você indica para quem está começando agora Vini Bonfadinho Vini estudos eu estava falando aqui antes é estudar é estudar bastante ou procurar uma escola ou por conta própria a internet está aí para isso eu acho que tem que estudar bastante você tem algum livro alguma coisa que você indique que fala essa obra eu gostei muito acho que vale a pena ler tem um livro que eu gosto muito que chama o ator invisível é um eu não lembro o nome do autor agora mas chama o ator invisível pode procurar que é bem legal eu acho que além dele dar várias dicas de atuação eu acho que ele tinha que ser um pouco de humildade sabe que ator não é aquela estrela que tem que ter uma humildade desde limpar um palco antes de você entrar eu indico esse livro eu acho bem legal eu indico bastante ótimo aproveitar para quem está acompanhando também no nosso feed tem lá cinco dicas de leitura para atores são cinco dicas maravilhosas já vai lá dar uma olhadinha para quem chegou e está conhecendo agora para quem não conhece um ator da depressão tome vergonha na cara para quem conhece segue lá Juliano autores da depressão tem muito e eu acho oito é aí ó tem bastante gente vocês já leem assim povos do teatro é bom Juliano a gente já está aqui ó Luma a gente está chegando perto do final mas vamos fazer uma pergunta aqui a sua família já te inspirou em algum trabalho beijos da Luma Lu beijo a Lu é minha irmã ela mora no interior eu moro em São Paulo a minha família eu acho que a minha família ela foi uma inspiração para eu ir para o teatro acho que às vezes eu queria fugir um pouco até adolescente assim você não tem muita paciência de ficar em casa com seus pais então eu precisava sair um pouco e aí foi aí que eu procurei o teatro porque eu comecei a fazer teatro para sair um pouco de casa essa foi a maior empurrão que a minha família me deu com certeza né exatamente Juliano olha eu vou aproveitar e mostrar uma obra essa obra que está aqui atrás de mim é a obra de uma artista Jessemary H. Beckman que é uma excelente artista artesana responsável pelo ateliê Entre Linhas é o Instagram é rubentrelinhasateliê underline pmw e o trabalho dela é todo com linha vou trazer aqui mais perto acho que não está lindo e ela doou esse palco aqui para a gente rifar para a gente conseguir a grana para o palco também então a partir dessa semana a gente vai lançar no nosso Instagram uma rifa para esse palco de madeira é tudo preguinho e linhas então é um material muito legal para quem já está doando para a gente na benfeitoria a doação de vocês também vai ser revertida em número para a rifa então quem já doou já vai estar concorrendo e para quem não doou ainda e quiser concorrer a gente manda para qualquer canto do Brasil essa obra maravilhosa dela é só seguir a gente no Instagram para saber as instruções tá bom eu quero e além disso a gente já tem outros prêmios para a rifa também olha o primeiro prêmio é o quadro da Entre Linhas o segundo prêmio vai ser um almoço da Adoro Comida Caseira maravilhosa entregue na sua casa o terceiro prêmio vai ser uma cesta de produtos da Natupetit que são biscoitos feitos biscoitos saudáveis feitos de batata doce são uma delícia e o quarto prêmio é uma cesta de chocolates doada pelo ator Sábio Darlay do nosso grupo e vai acontecer no dia 5 de junho então aí ó contribuindo para a gente na benfeitoria concorre já nessas rifas e também já tem os mimos quem doa já vai receber alguns mimos da companhia lá no site da benfeitoria no link da Bill tem todas as informações já sofreu com bloqueio criativo? que dica daria? olha ele respondeu essa pergunta a live vai ficar salva e aí eu convido a gente já está já está aqui perto de encerrar o Vitor pode tirar o olho do quadro que eu vou ganhar vamos lá Vini boa sorte eu quero encerrar aqui agradecendo você Juliano pela participação agradecer o ator da depressão por todas as formas pela parceria tenho certeza que é só o nosso primeiro contato o curso de licenciatura já vamos falar para o FT gente vamos trazer o Juliano para cá para o Palmas vamos fazer o Meme o .2 já vai querer super interagir a gente tem uma galera de São Paulo aí também pode ser muito bacana quero dizer que semana que vem a gente tem um live também com um convidado super especial ele que é ator humorista e drag queen o Denis Lacerda ele tem mais de 16 anos de carreira atua no filme Shaolin do Sertão e bate o coração ele integra o coletivo As Travestidas e a Cia Cearense da Molecagem interpreta a blogueira dos recebidos e é criador da drag queen Deidiane Piaf venceu o prêmio Multishow de Humor e vai estar com a gente na live na semana que vem então já estamos aí cada semana uma live e vai ser muito bacana se vocês participarem Juliano vou deixar você se despedir aí mas desde já nosso muito muitíssimo obrigado de coração Eu que agradeço obrigado mesmo pelo convite achei muito legal o motivo da live o motivo do que vocês estão fazendo me mandem depois tudo que vocês produzirem para eu divulgar para vocês que eu estou super abraçando isso com vocês obrigado a todo mundo que acompanhou a live por estar acompanhando atores grupo 1.2 também eu tenho certeza que esse projeto vai dar bem certo a gente vai ouvir falar muito de vocês ainda ótimo obrigado Juliano obrigado Gustavo obrigado a todos vocês que participaram da live segue a gente grupo 1.2 atores da depressão indica a live passa a live para todo mundo vai ficar salvo aqui no Instagram brigadão saindo daqui agora todo mundo corre para atores da depressão assistir os vídeos e as dicas que tem um monte de conteúdo legal vai lá corre lá abração gente tchau tchau até sábado que vem tchau 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 Obrigado.